Tom, é princesa ou é herói? Herói. Errado, é princesa. É princesa. Ela gosta de nadar ou de correr? Nadar. Certo, ela gosta de nadar. Ela canta bem ou não? Sim. Sim, ela canta bem. O cabelo dela é ruivo ou é preto? Ruivo. Certo, quem é ela? Ariel. Aplausos.